Olá pessoal, bom dia! Então gente, teve alguém no canal, era pra ter anotado o nome, eu não anotei ontem, esqueci, agora eu tô com um pouco de pressa, aí eu não procurei agora, dei uma olhadinha, mas não encontrei. E pediu pra ver, depois eu replantei, né? Então foi assim, eu plantei todas nos cachipozinhos, eu vim terminar de plantar elas ontem, porque eu tive que fazer esses cachipozinhos, que eu só tinha uns grandes, né? Então tem que ser nos cachipozinhos pequenos, né? De acordo com a planta. E aí eu fiz esses aqui, ó, todos, ó, tem quatro quadradinhos. E esses assim, sorvetinho, modelo sorvetinho, ó. Então eu plantei eles ontem, mas como ele está no vasinho com um pouquinho de substrato, eu tenho molhado. E aí, eu fiz os cachipozinhos primeiro, né? E aí, plantei eles ontem. Esse daqui também, foi uma que veio, assim, uma menorzinha essa, porque essas plantas, na verdade, eles pegam dos, dos, é, dos revendedores, não sei, dos orquidários, quando elas já estão passadas do replante. Aí estava tudo naqueles vasinhos miudinhos, eles vão botar um pouquinho de casca de pinhas pra esperar a planta enquanto vende. Porque elas vieram todas com o nome pré-adulta, só que elas é pequena pra ser pré-adulta, no caso, né? Mas depende do porte também. Então, é, eles pegam, assim, quando elas estão já passadas de replante, o produtor vende pra eles bem mais barata de que uma planta que está saudável no vaso. Então, essas pessoas que vendem assim, eles saem procurando os produtores e pegando aquelas plantas que estão passadas de replante, a vez plantas com avarias, pra poder, é, fazer aquelas promoções, né? Então, eu fiz esses, deixa eu ver, quatro, sete. Esse aqui eu já tinha feito, esse aqui já estava feito. Aí, eu fiz aqueles três quadrados e esses quatro sorvetes. Então, eu fiz ontem esses cachipôzinhos e replantei elas todas ontem, ó. Então, aqui no substrato tem casca de pinos, um pouquinho do esfagno desfiado, carvão e pedra brita. Então, são quatro, compostos de quatro, é, substratos. Então, como esses, esses cachipôzinhos é vazado, você jogou a água, ele desceu direto, é igual o tronquinho. Então, eu molho todo dia. Eu tô com uns ali, que depois que eu comecei a botar nos cachipôzinhos, tá dando resultado. E plantei esses três no tronquinho. Não dava mais tempo pra fazer, também eu tenho que ser plantar esses três no tronquinho. E esse outro aqui também, olha, plantei no tronquinho. O tronchinho do, o tronchinho do adubo. Esse outro também, ó, tô tendo tronquinho. Então, foram onze no cílio. Aí, tá aí o replante. Pra quem pediu, que ontem de noite eu olhei e vi, e era pra eu ter notado na hora, eu esqueci, gente. E agora de manhã, me desculpa quem pediu pra ver, porque agora eu procurei ali, mas eu não encontrei. O nome, se não me engano, era Lênin, Lênin, não sei o que lá. Desculpa aí, pronto. Então, foi esse o replante que ficou. Então, eu deixo elas ali em baile, em cima da bancada, até elas se recuperarem mais, eu não penduro logo. Pra não, além do sol também, o vento. Aí, foi isso que ficou, viu? Pra quem gostou, né? Que comentem, compartilhem. Muito obrigada, gente. Um bom dia. Agora é cedo, eu tô... Já molhei as plantas. E agora eu tô fazendo logo esse vídeo pra mostrar. Certo? Então, tchau, gente. Muito obrigada e um bom dia pra todos vocês. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.